Cidade Federal de Uberlândia, Campus Patos de Minas, prevê a criação de sete novos cursos a partir de 2023. A inauguração do Campus da UFO em Patos de Minas pode ocorrer em 2023. Dos 19 milhões de reais necessários para a conclusão do primeiro bloco, 15 milhões já foram repassados pelo governo do Estado de Minas Gerais. Com isso, o Plano de Desenvolvimento da Universidade para o período de 2022 a 2027 prevê a criação de mais sete cursos. A inclusão da proposta no Plano é o primeiro passo para a abertura das novas graduações. Segundo Matheus Gomes, assessor do reitor da UFO em Patos de Minas, os cursos a serem criados serão definidos a partir de demandas levantadas junto à população de Patos de Minas e região. Além dos sete cursos de graduação, a UFO também inclui no Plano a proposta de criação de cursos técnicos, curso de mestrado e também de doutorado. Após o estudo, junto à comunidade, a proposta será levada à reitoria da UFO para a criação de planos pedagógicos que, posteriormente, serão apresentados ao Ministério da Educação. Em Patos de Minas, desde 2011, a UFO possui apenas três cursos de graduação. São Biotecnologia, Engenharia de Alimentos e Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações. Após a inauguração do campus, a intenção é chegar a dez cursos de graduação na cidade. Reportagem de Gustavo Galvão.